É o Shopto com ofertas sensacionais pra você. A mídia da Faros tá com oferta bárbara. Você que tem criança em casa, você que é adultão, tá afim de comprar bem? Vem cá. 3 mil cruzados. Miri, você tem pouca coisa ou muita coisa? Tem muita. Muita coisa? Até o tamanho 12. Até o tamanho 12. Olha só, dá uma sacada aqui. Meia malha. Meia malha. É um mini vestido para garotinha só, bonito. Quanto? 3 mil? 3 mil pra acabar. Porque é conjuntinho pescador, hein? Conjunto. Levanta, levanta, levanta aí. Levanta. Quanto? Quanto que a gente faz? 2 e meio. 2 e meio. 2 e meio. Conjunto pescador. Calça pra criança. Até o 16. Até o 16. Bermudão pro seu verão. Olha só, dá uma sacada aqui no bermudão. Quanto que a gente faz o bermudão? 2 e meio. 2 mil e 500 cruzados. Olha só. 2 e 500. 2 e 500. 2 e 500. 2 e 500. Na Faros vai abrir domingo e na segunda-feira a sua oferta termina. Terminou o segundo. Acabou a segunda, acabou a oferta. Quanto que faz a camiseta? 2 e 9. 2 e 9. Faz 2 e meio. 2 e meio. Faz. Isso. 2 e meio. 2 e meio. 2 e meio na Faros. Olha só. 2 e meio. 2 e meio a camiseta. Esse conjunto aqui. Bonito. Quanto sai? Quanto sai? 6 mil. 6 mil cruzados? É. 6 mil cruzados. 6 mil cruzados. O conjunto. Muitas cores, hein? Vem cá. Essa blusa. É conjunto também? É o conjunto que sai a calça. Que tecido é esse? É popelina. Popelina em 7 mil cruzados o conjunto. 7 mil em várias cores. Olha só. Azul, vermelho, bege, amarelo. Esse daqui. Esse é o macacãozinho. Macacãozinho de verão. Quanto sai? 7 mil. 7 mil cruzados de macacãozinho de verão com enchimento de ombro. Olha só quantas cores. Vem cá. Camiseta. Isso aqui o que é? É. Tomara que não caia. Tomara que não caia por 3 mil e 500 cruzados. 3 e 500 estampado e liso também. Na Faros. Fala o endereço da Faros. Fala o endereço. Eu vou Fernando Falcão. Fernando Falcão. Fernando Moca. Que número? 11 e 54? É. 11 e 54 na Moca. Não vai vender pelo telefone. Vai abrir domingo. Esse conjunto aqui. Quanto tá? Tá 6 mil. 6 mil cruzados. Pescador de malha. 6 mil cruzados. Pra acabar. Olha só que estampa bonita. Vem cá. Vem cobrar na Faros domingo ou na segunda-feira. Repetindo, Fernando Falcão. 11 e 54. Não vai vender pelo telefone. É que tem tanta paquera pelo telefone, não é verdade? É. Ah, demais, hein? Agora fala. Dá o telefone da Faro. Ah, dá o telefone. Você não queria vender pelo telefone? Não, mas pro pessoal... Então vai e fala o telefone. 272-3671. Ok. Tchau, tchau.